Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, traz um novo vídeo dos personagens de Rei Zero reagindo ao rap do Coinga, Subaru as Coinga, do Anyrap, se gostar, deixa o gostei, compartilhe para os amigos e se inscreve no canal. Ah, e mais uma coisa, todo mundo fica dizendo, ah, por que você só vai lá os personagens de Rei Zero? Porque eu coloco na votação e ninguém vota em Damage ou Comissão, tem esses dois, vocês ficam só em Rei Zero, então não me culpem, é culpa de você que quer em Rei Zero, então não me culpem, então fique com o vídeo e falou. A última luta com o morcego, alguns acreditam que ele realmente morreu, e a pergunta que não quer calar, onde o Coringa está? Sentiram minha falta? Antes de ir embora eu fui preso, mas isso foi proposital, rola mestre dos bonecos, me faça um favor radical, arranquei meu rosto, sem anestesia terá mais graça, o pior que pode acontecer é o da risada. Eu voltei para provar meu ponto, agora a brincadeira tá diferente, repetindo os primeiros crimes do jogo, pois deu saudade daquele tempo e da gente. Você sabe o que ia acontecer, eu bete, você amoleceu e sabe bem por que, Bate Família enfraqueceu meu mestre, mas fique tranquilo que eu vou resolver. A ponte marca o nosso segundo encontro, mas fique calmo, eu só vim pra conversar, e faz diante perder tempo lutando, eu matei todos antes de você chegar. Vocês estão me escutando, vou passar o aviso pra Bate Família, sabe que o que eu descubro é suas identidades dentro de um bloquinho ou anota em suas vidas? Eu só vim falar duas coisas pra vocês, a primeira é que eu já sei quem são todos, a segunda é a mais importante, 72 horas cada um estará morto. Bem-vindo ao grande show de diversão, teu juiz estrategista, o bispo bobo, a sua servidão. A sua família já foi capturada, sente o rabo no seu trono, já está sendo preparada. Já não vejo graça, perto nossa relação mudou, sua família é uma praga, eu vou salvá-lo dessa dor. Eu sinto falta, do tempo que a gente sorria, não mudei nada, então por que você mudaria? ... Pra ver sua risada ... 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 O mocego foi capturado, mas abaixa a porra da arma, que te torneu duas caras Você não vai matar o pato, não estrague a merda da piada Passarinho, será que não se tocou? Que você não é um mocego e nunca vai ser Você é mais rebelde que os outros, que eu gosto disso garoto Não me afasta e tá ao contrário, desculpa, nem deu pra perceber A gente é minha menina, você vira foco, não sei se pode entrar pra teu sorriso no seu rosto Tá no moceguinho, é pra não se levantar, você não vai querer que tudo o seu reino pegue fogo Os genitores tá servindo, veja a cara de vocês Pra que fiquem igual a mim, os seus gostosos eu arranquei Você gosta de ser no fundo sábio, somos gato e rato quem é mais covarde Você não me mata e eu não te mato, é assim que alegramos toda essa cidade Por que você nunca me matou? Por que assim você venceria? Você que eu vejo de qualquer jeito, eu não serei igual a você um dia Vai desatimir, você é só uma mentira que cê conta pra não ter que me matar Se outra passa esse limite eu não volto, é claro que volta mas você prefere aceitar Sempre vou se machucar, enquanto na nossa relação se envolver Arranquei a parte de mentira, peres agora, mas ninguém vai rir de você Mas que droga, não sequinho, isso não foi engraçado Não estrague a piada, não antes de eu dizer algo Eu nunca arranquei os seus rostos Eu sou todo, foi só uma piada Você tá batendo, não tá mostrando minha piada Não vou engorrer a mente e descobrir quem é você Então se aproxime, eu saio dizer cada palavra Cada época eu já disse que eu não quero saber Sua antiga identidade é Cada época, eu prefiro morrer do que saber se formação Não sabe quem realmente somos, é a licença da piada Eu não vou deixar que você cabe com a nossa diversão Não, poriga Já não vejo graça Bete, nossa relação mudou Sua família é uma praga E eu vou salvá-lo dessa dor Eu sinto falta Do tempo que a gente sorria Não mudei nada Então por que você mudaria? Oh, pra ver sua risada Falei uma piada Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado, deixa o gostei Compartilha pro exame E se inscreve no meu canal secundário Que tá na descrição Junto com o vídeo original E fique com o meme do final E se inscreve no canal